E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou a Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Tem algumas perguntas que eu sempre recebi desde o início aqui no YouTube, e uma delas é Estou desempregado, como faço para ganhar dinheiro na internet? E confesso pra vocês que essa pergunta é bem difícil de responder, mais difícil do que parece, porque existem muitas formas para ganhar dinheiro na internet, porém na maioria dos casos são coisas que você nunca fez na sua vida e vai ter que aprender do zero. E esse aqui é o grande problema, aprender coisas novas é um desafio que nem todo mundo está disposto a encarar. Por outro lado, existem empresas que contratam para trabalhar em casa com carteira assinada, e além de garantir o salário, você também recebe benefícios, como vale alimentação, auxílio creche, convênio médico e day off. Assim como o mercado tradicional, as vagas online também são limitadas, quem chegar primeiro e for mais qualificado, aumenta as chances de ser contratado. Mas se hoje eu fosse indicar apenas um único site para você ficar de olho nas vagas de trabalho home office, com carteira assinada, eu indicaria a Gupy. E eu vou te explicar com três motivos. O motivo número um é que a Gupy não cobra nenhum tipo de taxa para você ter acesso às vagas. Basta eu vir aqui no Google e pesquisar Gupy vagas, clicar aqui nessa primeira resposta, e vai abrir aqui o portal onde você pode procurar aqui pela área que deseja. Então aqui você pode digitar se é uma vaga remota, você vem diretamente e digita aqui remoto que vai aparecer. Aí vai fazer aqui a pesquisa e vai aparecer todas as vagas. Se for uma vaga para atendimento, do mesmo jeito você vai digitar aqui atendimento e vai fazer aqui a pesquisa para verificar quais são as vagas disponíveis nesse momento. E aqui embaixo você confere empresas com selo de feedback, ou seja, empresas com alta taxa de retorno e atividades nas vagas nos últimos três meses. Empresas que utilizam aqui o sistema da Gupy para fazer o recrutamento e também contratar pessoas para trabalhar em suas vagas. Então vamos supor que a gente quer verificar quais são as vagas de atendimento. Você digita aqui atendimento e clica sobre pesquisar. E nessa página vai mostrar todas as vagas que estão relacionadas aqui ao termo de atendimento. Mas o nosso foco é no trabalho remoto, ou seja, no trabalho home office. Então você pode fazer uma filtragem. Clica onde tem remoto. Aqui embaixo você pode filtrar também pelo estado, pela cidade, dados aqui da vaga, empresa ou tipo de vaga. Ou então deixa aqui apenas como remoto. Retornaram aqui 48 vagas. E aqui embaixo você vai começar a garimpar olhando as vagas, principalmente aquelas que são mais recentes, tá? Então tá aqui embaixo a data de publicação das vagas. Eu chamo a atenção para essa daqui que é auxiliar de atendimento e suporte. Então eu vou abrir aqui em outra página. Essa vaga aqui basicamente é para você trabalhar no suporte desse aplicativo aqui, que é o Farmácias App. Então o trabalho é realizar suporte ao cliente consumidor final, através dos canais de atendimento, como telefone, whatsapp e tigres de atendimento, que geralmente é através do e-mail. Quais são os requisitos desejáveis? Desejável cursando ensino superior, experiência com atendimento ao cliente e pacote office. A escala de trabalho é de 6x1 e tem aqui alguns benefícios que o contratado vai receber, além do salário. Então é dessa forma que você pode vir direto aqui no portal da Gupy e fazer a pesquisa primeiro pela área que deseja e depois marcar a opção de remoto para verificar quais são as oportunidades que está disponível nesse momento. Motivo número 2. A Gupy recruta para grandes empresas. Então entre os seus clientes, você vai encontrar, por exemplo, a Boticário, Secred, Azul, Ambev. Enfim, gente, vai ter muitos e muitos aqui. O próprio Will Bank é um cartão que ficou bem conhecido aqui no Brasil também. Aqui você vai encontrar grandes empresas e companhias que fazem a contratação usando aqui o sistema da Gupy. Motivo número 3. Outros sites que divulgam vagas de trabalho acabam compartilhando as vagas da Gupy. E isso eu vou te mostrar na prática. Existe aqui esse site que ele se chama Remotar Jobs. A ideia é que seja um site para compartilhar vagas apenas aqui com esse objetivo de trabalho remoto. Então chegando aqui no site, você de repente vai procurar uma vaga aí sobre atendimento, né? Nessa área de atendimento. Vai aparecer aqui uns anúncios. Então a gente fecha. Vai começar aqui a aparecer as vagas. Ó, essa daqui está pelo LinkedIn. Você clica, vai ser direcionado lá para o LinkedIn. E aqui já começa, ó. Analista de atendimento suporte cliente júnior via Gupy. Analista de experiência e cliente júnior via Gupy. Analista de governança via Gupy. Então olha só a quantidade de vagas que vai começar a aparecer tudo aqui via Gupy. Então não adianta, gente. Esse site daqui apenas pega as vagas, coloca aqui no portal, mas quando você vai fazer sua aplicação é diretamente aqui no próprio site da Gupy. Então em vez de você ficar aqui pesquisando, pode vir diretamente aqui no site da Gupy, no portal lá de trabalho e pesquisar se tem alguma coisa na tua área. Apesar de tudo isso que eu já expliquei para vocês, a Gupy ainda pode melhorar em alguns aspectos. Um deles é o seu processo de análise, que é muito longo. Então qualquer tipo de vaga que você vai fazer sua candidatura vai passar por várias etapas e só é contratado quem apresenta o melhor perfil. Esse é um ponto, inclusive, que alguns candidatos acabam reclamando. É que faz a candidatura, começa a passar pelo processo seletivo e diante tantas etapas, às vezes acaba desistindo ou então não tem retorno, tá? Lembrando que assim como no mercado tradicional, no mundo digital também tem um limite de vagas, principalmente quando você vai trabalhar para uma empresa e eles trabalham de carteira assinada. Para trabalhar em casa, eu recomendo que você pesquise vagas nas áreas de atendimento ao cliente, vendas e digitador, pois são vagas que exigem menos requisitos e muitas vezes é necessário apenas um ensino médio completo e conhecer também o pacote office. Fazendo uma busca rápida pelo termo digitador e também marcando essa opção de remoto, foi retornada aqui algumas vagas. Aqui vocês podem acompanhar qual foi a data de publicação e também o tipo de contratação. Então todas essas vagas que tem apenas pessoa jurídica aqui embaixo, são vagas para uma pessoa que de repente seja MEI ou que tem aí um CNPJ aberto. Aqui nesse caso seja pessoa jurídica, porque são pessoas que prestam o seu próprio serviço e podem emitir nota fiscal. E aqui vocês podem ver que teve uma vaga, que foi uma vaga que fez bastante sucesso ali no mês passado, que foi uma vaga de digitador temporário da Unimed, tá? Essa vaga foi do dia 5 do 12, provavelmente não está mais disponível, ela não está mais aberta. Mas é isso que eu falei para vocês. A grande questão é diariamente você acessar aqui o site da Gupy, procurar pela área que você deseja e verificar de perto quais são as atualizações, quais são as vagas que tem naquele dia, e isso você tem que fazer todos os dias. Não espere que um canal do YouTube venha te avisar que apareceu uma nova vaga, não espere que eu venha te avisar que apareceu uma nova vaga, por exemplo, para digitador. Se você começar a ter esse hábito de todos os dias acessar aqui o portal da Gupy e verificar se apareceu alguma vaga interessante para digitador, você vai se candidatar na frente de muita gente e vai aumentar as chances de ser contratado. Então o link aqui do portal da Gupy eu vou deixar disponível aí no primeiro comentário. Se ficou com dúvida, deixa aí nos comentários também e eu espero vocês na próxima dica.